Não tenho dúvida, a preocupação persiste. E quando tiver um tempo, realmente não tem tempo, eu realmente tenho que trabalhar muito essa parte defensiva, a colocação, a movimentação dos jogadores. Então, precisamos de um pouco de tempo, que nesse momento não temos tempo de treinar quarta, domingo. E realmente é jogar, é descanso e pensar no próximo jogo. Mas realmente preocupa, claro que preocupa. E quando falo setor defensivo, acho que é um todo, né? Há equilíbrio de todo um trabalho, de toda a equipe. Então, nós não podemos dizer o setor defensivo, os quatro jogadores. Acho que a participação é um de todos. Eu queria que você... Apesar de o americano vir de três derrotas seguidas, todo mundo achava que isso ia barbado, isso ia moleza. E eu vi hoje, um jogo Boa Vista e americano, sabia da dificuldade que íamos encontrar. Esse ia ser um jogo difícil, não tem jogo fácil, principalmente esse início de temporada, até porque alguns jogadores nossos ainda estavam sem ritmo, buscando o melhor entrosamento, e sabia que ia ser um jogo difícil. Ainda conversei com um colega de vocês e falei que seria carne de pescoço, e foi. Um americano que dificultou bastante, deu muito trabalho, vieram mais ou menos com uma linha de quatro, outra de cinco na frente, e dificultou a penetração do nosso time. Mesmo com toda a qualidade do nosso time, do Pet, do Adriano, do Valenove, dificultaram bastante. E tornou o jogo mais difícil. Eu acho que mérito mais até da apresentação do americano. Eu como falei, esse campeonato não vai ter jogo fácil. O Andrade... Não tenho dúvida, esse lance pode ser repetido muitas vezes dentro do campeonato. É claro que, acho que a segunda partida que eles jogam juntos, estão se conhecendo, buscando o melhor entrosamento, o Adriano ganhando ritmo de jogo, o Valenove também, tem o próprio Ruiz treinando hoje, o Léo Moura era o segundo jogo dele, ele foi expulso, então aos pouquinhos a gente vai buscando a melhor forma de jogar, as coisas vão se encaixando. Acho que tem que ter paciência nesse início. O que vale nesse momento são os três pontos, mas sabemos que precisamos acertar alguma coisa, principalmente não podemos tomar seis gols em quatro jogos, com todo respeito ao adversário. O Moura foi bem, eu gostei da apresentação dos três jogadores, é claro, como eu te falei, precisam de um melhor entrosamento, mas são jogadores inteligentes, jogadores com qualidade, e aí fica tudo mais fácil. Como as coisas ficaram fáceis hoje, naquela tabela do Adriano com o Vagnerove, então são coisas de jogadores acima da média. Então, a qualquer momento, pode sair alguma coisa diferente, uma jogada diferente, e terminar em gol. Prefiro não falar sobre a arbitragem. Outra vez eu fui conversar com ele, ele me expulsou, porque eu perguntei para ele por que ele dava falta a deses e não dava falta na urbina, e por causa disso ele me impôs para fora, então eu prefiro não falar mais sobre a arbitragem. Deixo para que a diretoria tome providência sobre isso. Realmente é meio estranho. Quando teve um peão a nosso favor, eu imaginei que ia ter um peão a nosso favor deles. Me passou pela cabeça isso. e a expulsão do Leon Moura também. Ele sofreu a falta e ainda acabou expulso. Então, são coisas que acontecem e eu não gostaria de falar sobre isso. Andrade? E aí